Bom dia, desculpe pelo pequeno atraso, tenho esta tarefa que não é fácil de apresentar Lauren Matori, para os amigos Randy, ele é um desses pesquisadores, dos mais interessantes do Atlântico Negro que eu conheço. Em primeiro lugar, e não é secundário, ele é dos grandes autores do Atlântico Negro, um dos primeiros negros, porque já, perdão, nós no Brasil temos conhecido, temos vivido sob a influência, temos sido formados por, como temos chamado, alguns dos heróis brancos do Atlântico Negro, Hescovis, Bastille, Pierre Berger, o que há de novo nas últimas décadas é que finalmente autores de outra envergadura, com outras leituras, e menos dependentes, menos formados por uma ótica colonial, mas interessados por outras coisas, tem começado a se dedicar às conexões. O trabalho de Randy, que é extremamente prolífico, é o trabalho de um pesquisador interessado na Nigéria, na, podemos chamar, não sei se é, na Yorubalândia, em particular nas religiões de origem Yorubá, com tudo aquilo que isso pode significar, ele certamente explicará melhor, e no trânsito atlântico dessas religiões. Mas ele tem um conhecimento profundo na própria Nigéria, ou na região da Nigéria, que o diferencia de outros pesquisadores, que tem se ocupado muito mais da internacionalização das religiões e da cosmogonia global no Atlântico Norte e no Atlântico Sul. Recentemente tenho visto, na minha amiga Wikipedia, você ter publicado sobre angústia também. Tem um texto recente, um livro recente, que é um novo capítulo do seu trabalho, que eu confesso, eu não conheço, quem sabe você vai... Mas me parece que a indagação que ele vai colocar nesse título, ele disse, de hoje já carrega parte dessa nova preocupação dele. Então, eu só quero dizer que espero poder continuar a colaborar, me encontrar com o Randy, que, entre outras coisas, como os grandes heróis do Atlântico Norte, é um grande colecionador. Não somente faz pesquisa, teografia, se apaixona pelas coisas, mas as coleciona. Uma boa tradição, essa sim, a tradição dos antropólogos, que montam museus, coleções, e os disponibilizam. Por meio de um sítio web muito interessante, que aconselha todo mundo, dá uma pesquisada. É uma grande coleção, eu acho que é uma das maiores que eu conheço, de arte, imagens, imagética, sobre as religiões de origem africana e religião. Não estou ciente de outra coleção dessa empergadura, dessa potência. Então, Randy, a palavra a ti. Obrigado. Temos que saudar primeiro a Exu, para que ele não nos atrapalhe. É como a gente já teve bastante problemas técnicos, e felizmente o meu colega chegou um pouco tarde, para que a gente resolvesse isso antes de chegar no grande. Valeu. Muito obrigado, Lívio, por essa introdução muito generosa. Também gostaria de agradecer ao povo de Santo, da Bahia e de São Paulo, que aguentou as minhas maluquices de perguntas. Perguntas não são na linha deles. Geralmente, a aprendizagem é silenciosa. Você não deveria fazer perguntas, mas eu fiz bastante. Eles aguentaram com graça. Gostaria de agradecer também ao Dr. Moisés Lino e Silva, que traduziu este texto com perícia e elegância. Mas, claro, que vou improvisar muitas vezes. E sei que, às vezes, o que eu faço com a língua de Camões é um crime inafiançável. Mas, se tiver queixas, pode ligar para ele. O número dele é 71-993-4903. Então, gostaria também de agradecer ao equipe da Ampoxy por esse milagre de organização. Quem nunca organizou uma coisa dessa com viagens internacionais não pode imaginar as dificuldades. E haviam dificuldades, muitos transtornos e mudanças de voo. E, em particular, a Dra. Gabriela Rosa chegou, como eu preferia dizer, no seu cavalo preto, de chapéu preto, para me rescatar várias vezes. Também gostaria de agradecer a vocês pela sua presença. Eu sei que, sendo acadêmicos, não gostamos de acordar de manhã, mas vocês estão aqui e quero desagradecer com uma piada. Então, vocês sabem como se chama um nenê que é acusado de câmbio ilegal? Como se chama um nenê que é acusado de câmbio ilegal? Ninguém sabe? Fralda. Quando eu estou contente, fico inventando piadas na minha cabeça. E já passei uma semana na Terra da Alegria, a Bahia. Então, em 2015, como o meu colega e amigo mencionou, publiquei um livro chamado A Estigma e a Cultura. Qual é o subtítulo? É a angústia de último lugar na América Negra, quer dizer, nos Estados Unidos e a sua população negra, que trata da ambivalência dos povos estigmatizados e de pessoas estigmatizadas de qualquer nível social. Quer dizer, quando uma pessoa se sente discriminada, categoricamente, ou estigmatizada, tem alguma tentação de aliar-se com outras pessoas estigmatizadas, oprimidas, e dizer como um conjunto que resistamos a essa opressão e estigma, que valorizamos a igualdade entre todo mundo. mas também tem uma tendência oposta, e eu acho mais imediata, de dizer diretamente ao opressor ou à presença implícita dele ou dela, que nós não merecemos o estigma e a discriminação, são eles que as merecem. Nós somos como vocês, de fato, somos uma contrapartida cultural exatamente como o seu ideal. São eles que merecem a discriminação, não nós. Dá para entender? Dá para entender? Por favor, respondam. Sim. E se em qualquer momento vocês não entendam o meu português ou fico atrapalhando com vocabulário técnico demais, por favor, falem. tá bom? Ou dê uma expressão meio estranha na cara, eu vou responder e explicar de novo, tá bom? Ótimo. Então, eu chamo esse fenômeno de schadenfreude etnológica, quer dizer, o sentido de criticar o igual, de enfatizar que ele merece mais do que você essa discriminação que você está sofrendo. Então, isso dá um alívio. Alívio? Foi uma piada. Tá bom. Então, a pedra de toque da minha análise é o fetis. E por esse término, eu quero dizer uma coisa, tipicamente uma coisa física, mas pode ser também uma imagem que chama atenção a um objeto ou pessoa que desloca a agência e o valor de uma coisa para outra coisa ou pessoa. Um fetis desloca o valor e a agência de uma coisa ou pessoa para outra coisa ou pessoa. Dá pra entender? Sim. E de acordo com as compreensões de Freud, que era uma pessoa supremamente ambígua socialmente e ambivalente. Os fetiches mais duradouros e poderosos são os que chamam a nossa atenção a essa ambivalência, que se identificam com o papel do castrador e do castrado. uma pessoa só pode imaginar e sentir todos esses dois papéis num objeto só. Entenderam? É a minha definição hipotética e heurística da palavra fetiche e será a pedra de toque nessa palestra. E, por favor, me lembre que eu trouxe um pequeno presente para a doutora Rosa, porque ela me aguentou tanto e abriu os caminhos como uma boa estima. Então, desde o iluminismo e através do vocabulário do fetichismo, os teóricos sociais europeus definiram a religião africana como a antícese da ordem social a que a Europa deveria aspirar. No entanto, os estudiosos atuais que empregam as teorias de Marx e Freud tendem a esquecer que esse tropo negativo em relação à identidade social europeia surgiu de condições sociais e materiais específicas e de posições sociais particulares. Os estudiosos que conhecem algo sobre as biografias e as histórias que produziram o materialismo histórico de Marx e a psicanálise de Freud raramente sabem sobre as culturas as biografias ou as histórias políticas que produziram os deuses afroatlânticos. Todo mundo pode ouvir mesmo atrás? Dá para ouvir? Falo mais alto ou não? Tá bom. Argumento que tanto o conceito de feticismo quanto as coisas animadas que inspiraram este termo revelam um certo conjunto de relações sociais entre africanos e europeus e que tanto os deuses afroatlânticos quanto as teorias europeias são mudadas pelas posições sociais complementares dos seus expoentes. Acabei de escrever um livro intitulado The Fetish Revisited Marx, Freud and the Real Life Excuse me Marx, Freud and the Gods that Black People Make Quer dizer o fetiche revisitado Marx, Freud e os deuses que os negros fazem Hoje gostaria de esboçar uns argumentos do livro e receber os comentários de vocês. Coloco Marx e Freud em diálogo com seis amigos meus que são sacerdotes e criadores de objetos que o Willem-Boschmann Charles de Boss Hegel Marx and Freud confundiram com os protótipos de um tipo desordenado de pensamento e relações sociais em vez de incorporações de um modo de pensamento simplesmente diferente sobre o valor das coisas e a forma adequada de relações em torno do seu uso e troca. Dá para entender? Tá bom. E esses amigos incluem se puderem ter problemas terão. Então esse é o meu Orisha Oko feito por meu como? Ah nesse sentido valeu? Esse é o meu Orisha Oko o deus da chacra feito por mim feito para mim por Babasti que é um Babalorixá da tradição cubana da santeria ou outra. Ele chama emprego e trabalho útil para dentro da minha casa e isso representa também ou incorpora a minha relação à comunidade dos outros adorantes e amigos no ciclo dele. tá bom. Aqui não sei se dá para enxergar mas nessa mesa que é o altar do voodoo haitiano onde eu tenho passado muito tempo durante os passados uns cinco anos passados tem os objetos que se chamam paquet congo que incorporam a minha relação com a Mami Maud Mami Maud Evans que é sacerdotisa do voodoo em Mattapari Massachusetts em Jatmel Haiti ela ela é uma sacerdotisa do título mais alto na religião dela e esses paquet congo incorporam não só os deuses como Agwe Deus do mar Azakar Deus da chácara Exilifeda Deus do amor Exilidantor a Mãe Furiosa não só esses deuses mas também certas problemáticas que ela enxergou na minha vida na universidade então me protegem da inveja dos meus colegas esse é um altar ligeriano feito por Yao Sun mas no nascimento da minha Yemoja que é uma deusa do rio na Nigéria não do oceano ela fez isso mas a Yanda de Shekweteri e a Akkende de Ok desculpe a Akkende de Isen e a Yanda de Kishi elas nasceram com essa minha Yemoja e ela incorpora para mim as minhas conexões com os arredores do Atlântico porque ela virou deusa do mar no Brasil mas também mesmo na Nigéria apesar de ser uma deusa do rio ela contém muitos caracões marinhos ela faz parte do nosso conjunto no sentido que o rio dela vai diretamente para o oceano ao contrário do rio de Oshum na Nigéria e me lembra do meu amor pelas sacerdotisas que me cuidavam durante o meu primeiro ano de pesquisa de campo na Nigéria e estes são um Exu à esquerda e uma Exu à direita todos os dois banhamos dá para notar que tem uma certa ginga eles foram feitos para mim pelo meu melhor amigo brasileiro o sacerdote de nação Savalú em Salvador que eu chamo de Pai Francisco vocês podem chamar ele de Pai Francisco não o nome verdadeiro dele mas protejo a identidade dele por razões malucas mas também está comendo com um Exu o Negba de Benin da República do Benin na esquerda no chão e o o do do meu padrino de santeria já comeram e já estão refeçando com frutas então vou colocar essas pessoas e esses objetos no diálogo com Marx e Freud e acho que todos eles têm muito a ensinar aos outros os esforços pós-iluministas do ocidente para estifar a africanidade do corpo coletivo da Europa foram acompanhados de um esforço simultâneo para efetuar também a exclusão dos judeus desse mesmo corpo o meu próximo livro examina não só os objetos animados do tipo de que Freud e Marx chamaram de fetices mas também dos objetos físicos que Marx e Freud pareciam ter animado e que também animaram as ideias de Marx e Freud como o piano de Marx e o casaco que ele empenhava repetidamente assim como os anéis entalhados e os charutos de Freud no entanto por falta de tempo hoje vou me limitar a feticação ou de fato a zumbificação do negro escravo no capital de Marx e vou tocar o momento sobre o selvagem no livro totem e tabu por Freud o que essas personagens tem em comum com o casaco e o piano os anéis e os charutos é que todos eles são tratados como objetos animados com as aspirações sociais e com a ambivalência de Marx e Freud a raça dessas antíteses não europeias das aspirações raciais de Marx e Freud quer dizer o negro escravo e o selvagem era óbvia na mesma medida em que as identidades raciais dos próprios Marx e Freud não eram óbvias entenderam? Eu argumentarei que as conficções mais influentes de Marx e Freud foram moldadas pela ambiguidade racial desses dois homens em meio da integração da Europa a uma política circoatlântica cada vez mais organizada em torno das desavantagens de ser negro ou insuficientemente diferente de pessoas negras Entre as sessões desta palestra sobre Marx e Freud vou falar sobre alguns dos objetos sagrados afroatlânticos que derivam significado da semelhante ambiguidade social dos fundadores dessas religiões A primeira das três sessões da palestra de hoje diz respeito à história do conceito de fetiche e como ele se tornou um veículo de chave-feira etnológica O conceito do fetiche originou-se nos crimes descritos pelos inquisadores corretos? corretos? dos inquisidores portugueses que acusavam certas bruxas certas mulheres de usarem objetos apoderados para curar coisas para afetar o pensamento e os corpos das pessoas mas logo os comerciantes portugueses levaram essa palavra para a África Ocidental e claro que em qualquer relação comercial tem desvios tem faltas de compreensão tem desacordo sobre o valor e o contrato e eles acabaram chamando os objetos consagrados e animados dos africanos ocidentais de fetiches ao dizer que os africanos supervalorizavam coisas que os portugueses valorizavam pouco e que subestimavam o valor de coisas que os portugueses valorizavam muito dá para entender eles descreviam também outras maneiras dos africanos ocidentais que eles não gostavam de fetichismo incluso a tendência de acordo com a opinião deles de usar ligas metálicas em vez de ouro puro no comércio de falsificar as moedas correntes de adorar objetos arbitrários e para esses comerciantes isso tudo era fetichismo então chegaram os holandeses protestantes e para eles eles fizeram essa mesma acusação contra os africanos os católicos romanos e a realeza europeia bem como qualquer governo europeu que impusesse tarifas sobre as suas mercadorias os expoentes do iluminismo depois responsabilizavam tal feticismo pela exploração pelo despotismo pelo excesso de consumo que acompanhou o crescimento da burguesia comercial herdeiros desse mesmo legado de desacordo afro-europeo sobre o valor e a agência das pessoas e das coisas Hegel Marx e Feuer invocaram os deuses materialmente encarnados africanos como o contra-exemplo universal do raciocínio lógico de comércio ideal da boa governança e da sexualidade adequada eu argumento que os sacerdotes da religião indígena yoruba da santeria de Cuba do candomblo brasileiro e do voodoo haitiano também são herdeiros do legado afro-europeo dos séculos XVI e XVIII por exemplo o impulso do reino oió do interior para os portos costeiros atlânticos envolveu extensa delegação política através de esposas reais e cavalaria por isso o encontro na costa da Guiné entre comerciantes europeus e monarcas comerciantes e sacerdotes africanos catalizou duas revoluções sociais uma euro-atlântica e a outra afro-atlântica a revolução euro-atlântica defendia a igualdade de todos os homens brancos com seus direitos inerentes e a autonomia de cada um em relação aos outros homens brancos este novo ideal social também deu origem ao modelo de um grupo nacionalista de irmãos que superariam a figura paternal real o principal ator imaginado nesta visão de sociedade e de história é um homem branco por outro lado a revolução euro-atlântica simultaneamente idealizava a relação hierárquica hierárquica estrita entre atores de diferentes famílias grupos étnicos e continentes uma relação complementar e hierárquica modelada no casamento real e na cavalaria ou a equitação dá para entender? não? mas ninguém está respondendo como numa casa de casa uma mulher tem que responder a religião morre se você não responde tá bom e a academia também morre sem respostas tá bom por outro lado a revolução já disse isso aqui foi modelada essa revolução euro-atlântica na cavalaria e no casamento no casamento real os antigos jornalísticos de Marx simpatizavam com a causa abolicionista por outro lado a magnum opus de foi o capital representa o africano escravizado ou o chamado escravo negro não como o mais explorado dos trabalhadores ou no caso da revolução haitiana como a vanguarda da resistência revolucionária mas em vez disso como um exemplo mudo de como o trabalhador europeu como o próprio Marx não deveria ser tratado Marx elaborou esse ponto justo a ponto uma visão bem progressiva da fonte do valor das mercadorias a visão mais reacionária dos proprietários de escravos norte-americanos sobre a agência do escravo negro em o capital o principal agente da história e objeto de empatia é o trabalhador assalariado europeu um europeu assediado que merecia os mesmos direitos políticos no novo estado-nação que a burguesia havia conquistado dos aristócratas por meio da revolução francesa o apelo de Marx em nome desse trabalhador baseia-se na teoria de valor trabalho o que é isso? para Marx o valor certo de um objeto dependia exclusivamente da quantidade de tempo que a comunidade de trabalhadores gastou para criar esse objeto comparado ao número de horas que gastou a comunidade de trabalhadores ao fazer a mercadoria pelo qual essa primeira mercadoria é trocada dá para entender? mas vou repetir em qualquer caso isso isso quer dizer que por exemplo se gasta se a comunidade de trabalhadores precisa de 10 horas para fazer um casaco é precisa de uma hora para fazer um saco de trigo digamos o casaco vale 10 vezes mais do que um saco de trigo e o casaco vale 10 vezes mais a moeda corrente do que um saco de trigo tá bom? sempre é melhor ser concreto então isso é o argumento do Marx ele argumenta também que a maioria das pessoas não percebe essa realidade fundamental sobre o valor o fato de que você pode trocar digamos de sacos de trigo ou o equivalente em espécie por um casaco por um casaco implica para a maioria de pessoas confundidas pelo capitalismo que todas as mercadorias contém adentro alguma substância fantasmal invisível e fungível e que tem 10 vezes mais dessa substância adentro de um casaco do que dentro de um saco de trigo dá pra entender? então essa ilusão fantasmagórica justifica que o capitalista pague os trabalhadores que criaram esse trigo e esse casaco somente uma fração do preço que o capitalista tem direito ao resto Marx descartou essa ficção fantasmagórica que ótimo está sinalando é a primeira vez que eu experimentei isso deve ser que eu sou importante gostei obrigado então ele descartou essa ficção fantasmagórica comparando-a com a forma como na visão dele os africanos atribuem um valor intrínseco e uma agência fictícia aos feticios assim Marx descreveu a valorização das mercadorias na base da criança numa substância fantasmal invisível fungível intrínseca nas mercadorias como o feticismo das mercadorias dá pra entender? com esta metáfora menos presente Marx acusa as vítimas brancas do capitalismo de serem tão desinformadas quanto os africanos já que é o trabalho humano que cria o valor esse feticismo supostamente esconde as reais relações sociais entre os produtores dos bens que estão sendo produzidos e trocados no entanto como argumentarei na próxima sessão os sacerdotes africanos e os de inspiração africana estão de fato muito conscientes do papel humano na produção do valor atribuído aos objetos sagrados e até mesmo na criação dos deuses próprios dos próprios deuses mas enfrentamos primeiro uma questão igualmente básica a evidência que Marx era mais correto do que as pessoas que ele criticava incluso os africanos inclusive os africanos eu pessoalmente acho que não os preços que os consumidores pagam por um produto simplesmente não correspondem de forma confiável com a quantidade de tempo de trabalho investido na produção de uma mercadoria por exemplo se essa palestra se essa conferência não fosse de graça com certeza a maioria de vocês estariam no bar não é digam que não então a julgar pela teoria de valor trabalho de Marx lhes garanto que essa conferência tem um valor insuperável já gastei muito tempo pensando lendo debatendo com gente a tradução mesmo por Moisés certamente gastou muito muito tempo porque fica muito chato traduzir é tão difícil e não vale o tempo é uma piada então em qualquer caso agradeço muito a vez a Moisés porque ele fez uma coisa muito generosa é chato por isso que eu não queria fazer mas vale muito muito mais do que o tempo então a teoria de valor trabalho de Marx é menos uma observação comprovadamente empírica sobre o valor das mercadorias do que uma base moral para o argumento de Marx de que os trabalhadores assalariados europeus mereciam mais crédito mais benefícios materiais e mais direitos políticos do que estavam obtendo no tempo em que Marx escrevia e tentava mobilizar estes trabalhadores Marx argumentou que qualquer diferença entre o preço real da mercadoria e o salário real pago ao trabalhador assalariado é produto de roubo pelo capitalista que vendeu a mercadoria de fato ele acrescentou os trabalhadores assalariados europeus são na verdade e esse é o termo dele esse é o termo dele escravos assalariados que aceitam que aceitavam essa expropriação da sua força de trabalho apenas porque tinham sido privados de suas terras e outros modos de sustento autônomo tornando-se assim escravos com salários e aceitam essa condição essa exploração também por causa do feticismo da mercadoria ou seja as pessoas haviam esquecido quem tinha criado o valor daquela mercadoria portanto Marx clamou por uma revolução que detivesse o roubo da força de trabalho dos trabalhadores europeus uma revolução que fizesse o trabalhador branco tornasse de fato igual ao capitalista branco como uma forma de apelo aos direitos do proletariado europeu a teoria de valor do trabalho é pra mim um argumento comovente eu gosto de contar isso para os meus amigos e conhecidos empresários brancos e lhes dão uma raiva me dá uma risada mas qual o valor desse argumento se ele for considerado desde o ponto de vista afroatlântico ao chamar as condições coercivas do trabalho industrial europeu de escravidão assalariada Marx transformou a escravidão real dos africanos em uma mera metáfora ou o que ele chamou de pedestal seriamente ele disse que a escravidão colonial era o pedestal para mostrar o sofrimento do trabalhador europeu e isso o que ele mostrava nesse pedestal claramente era a coisa mais importante para ele a coisa mais importante sendo o sofrimento injusto e a privação de direitos dos trabalhadores europeus a transformação dos meus antepassados em um pedestal para a exibição dos direitos de outras pessoas é ainda mais irritante pela sugestão de Marx de que a escravidão literal dos africanos nas Américas era em condições normais e eu cito diretamente mais ou menos patriarcais ou seja como a relação entre a figura paterna e os seus filhos e netos o capital descreve a escravidão real como essencialmente benéfica e como uma coisa passada argumentou que a escravidão americana não era essencialmente capitalista na sua natureza ele dá uma série de condições de exceções fora de casos de escravidão tropical fora de casos em que se transformou em uma indústria para exportação fora de casos e ele cercou a escravidão americana com todas essas condições e acabou descrevendo a escravidão nas Américas inteiramente essas condições eram normais nunca tive uma época quando a escravidão americana não era orientada à exportação sempre era e a maioria dessa escravidão como vocês brasileiros sabem era tropical Marx argumentava que era inerente à lógica de possuir pessoas que o proprietário trata o escravo melhor do que ele ou ela trataria um trabalhador assalariado eu posso facilmente entender os motivos dos senhores de escravos para contar uma inverdade como essa mas Marx eu realmente tinha que entender o porquê o pai de Marx tinha lutado contra o antissemitismo para se tornar um advogado mais ou menos próspero mas também teve que se converter ao cristianismo para permanecer na profissão o seu filho Carl também era um advogado formado no entanto tendo se tornado inimigo do estado cruciano ele manteve sua família à tona vendendo a sua própria força de trabalho pela venda freelance de artigos de jornal exigindo adiantamentos de sua herança e penhorando a sua propriedade pessoal quando essas fontes minguaram ele passou a depender da caridade do seu amigo industrialista Friedrich Engels Engels dirigia uma fábrica de tecidos de algodão então a caridade que ajudava Marx a sobreviver era subsidiada pelo trabalho escravo do sul dos Estados Unidos o maior produtor de algodão no mundo naquela época parece que Marx preferia esconder de si mesmo uma importante relação social que produzia seu sustento a saber a escravidão negra outra inverdade que Marx contava é que o trabalho dos africanos escravizados era fundamentalmente ineficiente do que não era de fato a escravidão foi extremamente eficiente e rentável precisamente o motivo pelo qual os brancos donos de escravos nos Estados Unidos iniciaram uma guerra civil sangrentíssima para preservar a escravidão mesmo depois de perder esta guerra não demoraram para rasgar os direitos dos novos cidadãos negros e reescravizaram milhares de negros norte-americanos pelo meio de dívidas tem um nome por isso em português que eu não sei mas na hora que você trabalha numa terra que tem outro dono e por ocupar essa terra você ganha metade do produto melheiro eles reescravizaram de novo essas pessoas livres pelo sistema melheiro e também de um sistema de arrendamento de prisioneiros fraudulentamente presos acho que aqui se chama vadiagem uma pessoa que não tinha emprego ou carta assinada ele pode ser preso e botado na cadeia pela vida inteira e muita gente morria assim e inclusive algumas das indústrias maiores dos Estados Unidos da nossa revolução industrial usavam esse tipo de trabalho escravista por exemplo o US Steel aço estadunidense usava esse tipo de trabalho de prisioneiros em suma o modelo de Marx do verdadeiro valor de uma mercadoria e a sua comparação falsamente favorável à produtividade dos trabalhadores assalariados com a do escravo negro dramatizaram a justiça do seu objetivo principal a reivindicação pelo trabalhador branco dos mesmos direitos gozados pelos seus compatriotas brancos da burguesia e da aristocracia no entanto ao fazê-lo a teoria do valor trabalho de Marx transformou o escravo negro em zumbi quer dizer tirou a agência dele tirou o valor do produto dele e colocou esse valor e essa agência no trabalhador branco isso pra mim é a forma de feticismo do próprio Marx estamos comigo até agora então na imprensa europeia durante a época do Marx o escravo negro não era uma vítima sem rosto havia muitas oportunidades de empatia na proporção verdadeira do seu sofrimento em relação ao trabalhador assalariado europeu Marx e o super famoso abolicionista Frederick Douglass eram contemporâneos alguém me disse que a maioria dos brasileiros já? quanto tempo posso? quatro excelente tenho 20 minutos a mais já foram 40 já foram 40 minutos já foram 40 tenho 20 minutos a mais não? um pouquinho tá bom em qualquer caso ele era um negro que fugiu da escravidão e era entre as figuras mais conhecidas no abolicionismo estadunidense e inglês na Inglaterra ele viajava muito então ele não era uma pessoa desconhecida mas evidentemente Marx nunca comunicou-se com ele nem falou dele mas me pergunto por quê eles não se parecem? então isso é a oportunidade de identificação mas também é o perigo para o europeu racialmente ambíguo como muita gente sabe Marx sempre era chamado pela mãe dele e pelos colegas dele de humor não é? igual a Freud a mãe da Freud chamava ele de meu pequeno moro negro evidentemente havia uma certa identificação dos judeus da Europa central naquela época com os africanos mas pelo outro lado essa mesma identificação foi usada por muitos povos e muitas pessoas gentias na Europa para justificar a opressão e a exclusão dos judeus então em resumo o perigo de ser identificado com o protótipo da opressão gera duas oportunidades identificação e agrupamento contra a opressão mas também gera a ameaça de ser identificado demais com ele e a necessidade de desambiguição é uma palavra é inventei uma palavra em português parabéns para mim desambiguação quando o pessoal está em dúvida de que você é tem um motivo grande para dizer não sou aquilo não sou aquilo não sou aquilo para enfatizar quem você é acho que esse troco se chama negação negação acho que isso faz parte da ambivalência de Marx e foi vou adiantar vou tomar só alguns minutos para mostrar a posição oposta dos sacerdotes africanos enquanto esses teóricos super famosos europeus usavam o africano para excluir uma parte da sua identidade e enfatizar o que eles não deveriam ser tratados como os africanos tipicamente sendo descendentes culturais de mercantes de monarcas comerciantes enfatizavam a importância do diálogo com o estrangeiro a coisa que você vai ver em todos os altares afroatlânticos especialmente global mas tem contrapartidas nas esculturas dos fones dos congos são vasos de cerâmica de metal de madeira que representam a cabeça da pessoa essencialmente vazia mas é o receptáculo de múltiplos espíritos que tipicamente ou são estrangeiros ou sua representação no altar no receptáculo é importável por exemplo o ori o espírito da cabeça que é selecionada por um ancestro por você no seu antes de vir para o mundo se representa como um monte de caures que são importados das ilhas maldivas tem um monte de tipos de recetáculos cabaças isso é para guia mojar sopeiros em Cuba tem uma indústria enorme da produção e de importação de sopeiros que se usam como cabaças como como recetáculos dos espíritos inclusive o espírito do eu o espírito de pobreza que é o espírito dos pés o espírito dos deuses benéficos que geralmente se identificam com origens estrangeiras como guia mojar mesma se considerar lupe de um grupo estrangeiro do norte olha os caules no altar do espírito do ouro coberto de caules que eram a moeda do comércio de escravos e olha que é um receptáculo essa coisa dentro é representa o espírito da cabeça são os búzios que se usam na adeninhação outra vez importadas das ilhas malvidas e as contas a outra coisa tem evidência que o pessoal de Ipher fazia contas de vidro na mesma época que a Veneza ou os produtores na ilha de Murano inventaram as contas de vidro mas o nível de produção a quantia de produção e a variedade de contas que Veneza produzia naquela época era enorme então a partir dessa época de contato afro-europeio proliferaram a variedade de contas que tem um poder simbólico muito importante com respeito à sua cor especialmente e a contagem e a contagem o número de contas em alteração que isso representa isso incorpora a autoridade de uma sacerdotisa chefa de Ossan que é o deus das herpas dos remédios herbais isso tá bom então duas coisas que indicam para mim e que não se pensam muito hoje em dia mas entraram nessas religiões por meio dos monarcas comerciantes números incontáveis de contas números incontáveis de buzios todos importados que refletem a relação destes reis com o comércio circunatlântico e notem-se se vocês já viram as imagens da arte do Ife do século 14 e 15 não tem essas velas nas caras dos reis são pessoas muito individualizadas tem muito caráter mas hoje em dia a imagem do rei do governante mesmo da pessoa possuída nessas religiões é coberta de contas não se vê a cara era uma transformação enorme que aconteceu depois desse comércio enorme afro-europeu que incluía o comércio em corpos humanos e quero encerrar esse ponto ao aproveitar da ideia da ambivalência do Freud ele falou que os fetices geralmente eram coisas cujo significado saiu do seguinte cada garoto nasce com o desejo de possuir a mãe de ter ela por si mesmo mas o pai é o dono um dia ele olha pra volta e nota que a mãe não tem pênis e chega à conclusão parece ridículo mas é o que ele pensava olha pra mãe e chega à conclusão que era castrada que o pai castrou ela e tem a possibilidade que o pai castre ele se ele não desiste de tentar possuir a mãe entenderam? e os homens normais depois de dar-se conta dessa ameaça se ajustam se acomodam e desistem de de querer ou tratar de possuir a mãe mas os que são sanos os que não acomodam pra eles é um trauma tão grande que eles se fixam na memória do objeto que eles viram no momento anterior desse reparo entenderam? entenderam? ao momento antes de perceber a ameaça de castração e frequentemente é um sapato uma o pelo o nariz coisas assim e depois disso como adulto toda a excitação dele deriva do olhar de olhar esse tipo de coisa não se hesita ao pensar no objeto correto do desejo sexual isso seja a vagina então esses são fetiches ele achava que os fetiches mais poderosos levam não só a experiência de evitar o sentido ou a ameaça de castração mas também que ameaçam a castração quer dizer que chamavam todos os dois sentimentos desde o ponto de vista do castrador a ameaça de castração e a defesa contra ela por exemplo havia um homem que gostava de cortar a trança da mulher é uma trança como se chama a trança a trança gostava de cortar a trança evidentemente tem uma forma uma forma fálica ao cortar essa trança ele estava praticando o papel do pai ele estava adotando o papel do pai mas na mesma hora chamava a memória da castração da mãe então esses símbolos mais duradouros mais poderosos contém essa ambivalência essa hesitação e vão em casa e pensar nas suas hesitações sexuais e pensam se tem um sentido de abusar e ser abusado nesse momento então me digam amanhã depois da manhã como vocês sentiam tá bom e quem participe no saldo masoquismo por favor falem comigo também porque me deu conta de que vocês notam que geralmente são brancos de classe média gostam de vestir-se de pele negra e jogar o papel de escravo e amo de escravo e tudo isso tudo é em torno do prazer do escravo e quem tem mais posse na vida ao exterior deste mundo gosta mais de ser escravo então pra mim isso faz parte da história afro-atlântica então contando outra história sobre o poder e o valor e vou integrar tudo isso no próximo livro então vou finalizar com as minhas conclusões primeiro pra mim a teoria não é uma verdade universal desencarnada mas sim uma criatura relacionada dialeticamente ao meio social ao ambiente material e aos interesses políticos dos teóricos em segundo lugar na fábrica de teorias e de deuses a atribuição de agência e valor a uma certa posição social implica necessariamente a privação de agência e a desvalorização de outras posições sociais esqueci de mencionar que essa proliferação de posição tem muito a ver com a forma de delegação política dos reis dos reis oió que eles delegavam muito poder pelas esposas literais e simbólicas ou rituais do rei e também usava muita cavalaria muitos cavalos e vocês que conhecem essas religiões sabem que a maioria dos sacerdotes são chamados pelo nome Yoruba de esposa sejam eles mulheres homens ou cavalos do santo ou do deus então isso desloca a agência e o valor do sacerdote e coloca em seu lugar o poder do rei não há motivo para acreditar que Marx e Freud estivessem mais corretos do que os sacerdotes afroatlânticos em suas opiniões sobre a forma correta de relações sociais ou em consequência sobre o valor que a gente a agência corretamente atribuídos às coisas eles simplesmente operavam a partir de um conjunto diferente de posições sociais e portanto por meio de considerações de valor e agência atribuídos às pessoas e às coisas que endossavam arranjos diferentes de obrigações e oportunidades entre as pessoas terceiro como os mais espetaculares e traentes dos deuses africanos como Xangô cuja acha cuja acha dupla sempre tem duas lâminas essa metáfora funciona em Yolva ou em português as tendências sociais europeias mais poderosas e espetulares são ambivalentes pelo menos em parte porque sublimam a ambiguidade social e a ambivalência dos seus criadores eu acredito que Marx Freud e os deuses que os negros fazem ilustram muito bem esse ponto então era isso que eu tinha para apresentar e gosto de ouvir suas respostas e para não esquecer eu te dou a sua com o seu presente agora para você tem alguma colocação bom dia a todos hoje eu achei o palestrante fiquei muito admirado gostei muito normalmente as conferências não permitem o debate também estou admirado nesse fato então bem brevemente eu queria dizer que primeira vez que eu tive contato com o trabalho do autor eu trabalhei muito tempo com um personagem autor tratado aqui que foi Marx e trabalhei também sobre a questão agrária eu queria dizer que todo esse questionamento do valor intrínseco do saber dos sacerdotes africanos e das práticas religiosas e do trabalho escravo eu acho que pode ser considerado a mesma medida em relação ao campesinato o trabalho escravo e o trabalho camponês o trabalho camponês na obra de Marx que analisa em pelo menos cinco aspectos teóricos diferentes também corresponde a uma elaboração absolutamente equivocada ao que de fato é a história do campesinato desde a transição do capitalismo que eu falei para o capitalismo como também na modernidade capitalista bom eu acho não quero me estender que ele traz também palestrante questões absolutamente novas e muito importantes que talvez seja difícil da gente retomar na altura que foi colocado no debate aqui no nosso debate envolvendo todo mundo muito obrigado muito obrigado a você sabe que a amplificação não é muito clara claro talvez seja o meu ouvido não sei se você não me entregou o seu ponto sim posso esclarecer alguma coisa por favor a questão do trabalho escravo sim o mal tratamento o tratamento deformado insuficiente ou equivocado com relação ao trabalho escravo na obra de Marx eu acho que a mesma afirmação pode ser feita em relação ao trabalho camponês e as culturas camponesas e as religiosidades e lógicas e racionalidade camponesa é é isso mesmo bom uma outra coisa que eu estou lembrando agora você se referiu ao a escravidão da dívida no Brasil que a economia brasileira durante o período grande depende da produção do café como o sul dos Estados Unidos dependia do algodão o trabalho escravo subsistiu na forma da dívida dentro do colonato o colono do café representa um prolongamento da instituição da escravidão pela dívida a forma é do colono também chamado de colonato do sistema bom eu não quero me provocar porque certamente outras pessoas estarão ansiosas para se pronunciarem sou absolutamente de acordo como se chama o engenho a inteligência dos ex-donos de escravo era de colocar os campesinos brancos contra os campesinos negros sempre garantiam maior prestígio para os explorados campesinos brancos e os explorados campesinos negros e por mim essa comparação esse deslocamento de agência de valor humano continuava e não era exterior à escravidão nem à exploração dos trabalhadores rurais mas nem na teoria de Marx mesma eu queria colocar uma outra pergunta uma belíssima colocação eu queria louvar o seu duplo esforço primeiro que é um esforço antigo seu e lutar para que haja uma reumanização e uma nova agência para no Atlântico negro sempre detida um esforço para mostrar quanto os africanos lá e cá são atores não obstante toda a opressão isso me parece uma coisa novável e de uma longa duração seu trabalho que lhes outra coisa nova no seu trabalho pelo que eu conheço é a sua leitura dupla da condição judaica da condição negra e me interessa muito porque estou interessado na conflagração do pensamento judaico na virada dos séculos passado e na conflagração do judaico sionismo socialismo e racismo sim é interessantíssimo que aquilo que o atropólogo físico Luiz Cavallo esforça chamava a religião da raça para que no século XIX todo mundo acreditava na existência de raças e na prioridade do africano inclusive os socialistas inclusive os esclarecidos internacionais comunistas com as coisas muito mas é interessantíssimo que os pensadores judaicos que eram mesmo que leitos como no caso de Max Freud eram judeus e ateus eram muito sensíveis e que alguma das pessoas que entre os grandes pensadores depois apontados pelo racismo como Max Norda ou cumprões fossem judeus e todos ligados à mesma rede e de fato centradas em Viena de alguma forma então a leitura da história do pensamento racial dentro do pensamento do judeu é muito complicada antigamente mas é interessante e sobretudo o esforço imenso que os judeus embora terem tiverem que fazer prazer pra se incomodar e como isso os expõe a uma ambiguidade interessantíssima que se pesquisa pelo menos parabéns se está pesquisando algo quem nos Estados Unidos não deve ser fácil porque judeus sabe muito é verdade mas até agora não tive problemas só quero afirmar que a conclusão triste ao qual cheguei é que a natureza dos estigmatizados e dos oprimidos que existem em todo nível da sociedade não é principalmente de advogar contra toda discriminação como o caso do sionismo como o caso da colonização pelos negros norte-americanos da Libéria frequentemente adotam as hierarquias e as estratégias de quem os oprimia é muito comum boa tarde eu queria primeiro parabenizar achei o trabalho incrível e super novo em relação ao que a gente tem aprendido na universidade e eu queria te perguntar acho que uma coisa mais pessoal de repente que diversos militantes negros que se declaram marxistas se apropriaram da teoria de Marx para ressignificar ela nesse sentido que você inclusive colocou na sua palestra de que os negros seriam os trabalhadores ainda mais explorados dentro do sistema capitalista mas como você expôs na sua colocação que não é de fato aquilo que o próprio autor coloca é uma ressignificação da obra então eu queria saber qual é a sua visão sobre isso sobre a significação e se é possível a partir de uma estipologia que é branca para a emancipação do povo negro acho que eu entendi a palavra não ouvia muito bem se precisar eu posso repetir sim segue mais para frente de você colocar eu queria saber qual é a sua visão desses militantes negros que se apropriam da teoria de Marx ressignificando ela qual é a sua visão dessa tentativa de partir de uma epistemologia branca na tentativa da emancipação do povo negro sim sim ok tá bom não quero esquecer nenhuma gota dessa pergunta super interessante boa tarde sim gostaria de parabenizar também a sua fala e a sua explanação me surgiu a curiosidade como você expõe Marx e Freud numa perspectiva também dessa coisa da negação me surgiu a curiosidade se você utiliza o Frantz Fanon com a perspectiva pós-colonial da coisa da negação da subjetividade porque ele também utiliza a psicanálise e é marxista eu queria saber um pouco da sua perspectiva em Fanon em relação a tua pesquisa exatamente vou começar com o final porque falei bastante do Fanon no livro mas obviamente não deu tempo nem falar de tudo que estava aqui mas essa ambivalência Fanon fala muito dela com a inspiração do Freud em respeito aos negros e ao marxismo realmente eu acho inspirador essa ideia de que nós fazemos a nossa história nós temos a agência a ideia de que não são reis e rainhas não são industrialistas não são só homens não são só brancos que fazem a história todos nós temos uma agência a ideia que surgiu do materialismo histórico que a história tinha uma trajetória inevitável por causa da exploração do trabalho que chega a um certo ponto e estoura depois tem uma revolução e inversões técnicas e tudo isso tudo vai acabar no socialismo idílico acho que não faz sentido mesmo na base da agência que Marx atribui a nós os trabalhadores mas o que eu percebo é que os marxistas enfatizam pela definição a a realidade categórica da classe de que os trabalhadores industriais tem os mesmos interesses através de raças através de culturas através de estados nações mas o comportamento verdadeiro das pessoas não é assim não é assim quase todas as nações no auge de socialismo como a Rússia ou o Vietnã a China também tinham agendas muito nacionalistas e mesmo ao dar apoio aos trabalhadores africanos a China e a Rússia por exemplo os seus governos faziam tudo para ajudar o desenvolvimento e a libertação dos países africanos mas apesar disso logo que esses governos caíram nos finais dos anos 80 e 90 esses povos viraram tão racistas nos agredindo com cada oportunidade que eles tinham matando negros e pessoas de cor escura que andavam pelas ruas da Alemanha oriental da Rússia da Yugoslávia era uma coisa impressionante que no coração deles a identificação com os mais poderosos da sua cor e da sua nação sempre era no seu coração e o ressentimento contra a superioridade material do Ocidente não se manifestou principalmente na insistência que o Ocidente compartilhasse melhor com eles ou desenvolvia suas terras em cooperação se virou principalmente hostilidade contra nós é igual nos Estados Unidos não tem uma força mais hostil contra os negros do que o proletariado branco não tem e acho que é porque eles correm o risco demais de ser tratados como nós e ao resistir e ressentir essa possibilidade eles tornam a sua hostilidade e violência contra nós para provar que eles não são nós e são como os brancos que exploravam eles é uma realidade triste mas é real então os marxistas que não notam isso nunca vão ter êxito no seu projeto idealista como Marx não teve êxito ele tratava de organizar os trabalhadores alemães num partido exclusivamente dos trabalhadores do proletariado e sempre falhavam porque eles preferiam organizar-se em aliança com a burguesia e a realeza várias vezes e por isso saiu essa teoria de materialismo histórico que a visão dele era inevitável porque os trabalhadores reais não queriam seguir ele no propósito dele para um partido exclusivamente proletariado e os que favoreciam essa aliança entre classes dentro do Estado Nacional ele criticava como negros ele 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 chamava Ferdinand Lassalle um colega judeu dele socialista que também ele aguentava a ideia de alianças entre as classes para segurar o progresso do trabalhador ele chamava ele disse que ele deve ser o descendente de pessoas que saiam do Egito e tem facções meio negroides e meio alemãs que deve ser uma mistura estranha e que ele mostra a agressividade e grosseria e comportamentos grossos dos negros falam isso contra o colega dele socialista mas todo mundo sabe que Marx também tinha a reputação de ser grosseiro e agressivo estava jogando a reputação dele que era meio racial contra um outro judeu chamando ele de negro o de meio negro e tem histórias como essa sobre Freud também coisas impressionantes e eu não é que eles não tem razão sobre muitas coisas mas também esses sacerdotes tem razão sobre muitas coisas e representar eles como idiotas que prova a inteligência de Marx e Freud e que prova mais a sua abertura para mim é um jeito de poder é um jogo de poder que deve ser reconhecido e ao ser progressistas de muitos modos eles não saíram do padrão dos burros estigmatizados que sempre tratam de passar a batata quente da opressão para outra pessoa é a nossa natureza me sinto triste sobre isso mas ao reconhecer isso talvez a gente pode notar quando estamos fazendo e não faz isso é a moralidade não é a falta de tentação é a resistência a tentação de comportarmos como não deveríamos valeu muito muito obrigado pela sua paciência e vocês conheçam alguns sábado masoquistas por favor não desiste de falar estou falando sério não não faço uma piada dessas pessoas são pessoas super interessantes tem algo para você ensinar muito obrigado Obrigado.